Na realidade, não havia quase problema nesse amplificador. Aqui, só recapitulando o primeiro vídeo, eu fiz a troca desse diodo, em 41, 48. Fiz uns jumps aqui atrás, que a trilha não estava conduzindo de um ponto a outro, aqui não troquei nada, simplesmente uma solda, o cara tinha soldado esse transistor aqui, esse tip, mas um dos terminais não estava conduzindo de um ponto a outra, eu fiz a solda, esse transistor também não estava soldado aqui, estava com o terminal levantado, já fiz a solda aqui. E um negócio simples, está aqui os dois canais funcionando, vou primeiro abrir o volume do que estava ruim, o que me surpreendeu nesse amplificador, que mesmo, com a caixa ruim, a caixa lá, tem um buraco aqui, que era um Twitter, praticamente é esse, esse falante está simbolizando um Twitter, e esse aqui, mas o som soa bem, muito bem. Um amplificador bem projetado, de uma qualidade, fantástica. O outro canal, vamos ver o outro, o outro vai soar pior, porque ele está sem um Twitter. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura E realmente um Teve um comentário aí no último vídeo Que o cara falou E eu realmente não tinha percebido isso Que aqui era uma chavezinha Que você habilitava o canal A e o B Aí realmente o cara adaptou aqui dois potenciômetros Pra ficar como volume Tirou a originalidade realmente Mas ficou Uma adaptação Beleza, legal Fiz um teste Uns testes aqui nos capacitores Midei ele no aparelhozinho Estão bons ainda Estão variando Me disse se havia queda de tensão Em alto volume Não tá Então resolvi Deixá-los Já tava até Você não coloca esses De dez mil Até pego aqui no meu estoque Mas como eles estão bons Resolvi deixá-los aí Não tá estourado Não tá muito alterado o valor Então Resolvi deixá-los Tchau 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 Agora vou trocar esse LED e dou por encerrado o conceito neste amplificador valeu fazer o teste completo deixar no meio do caminho realmente o led está queimado já testei aqui com a ponta de polva do multímetro irei removê lo e depois eu volto com ele com led aceso por isso que eu falo da importância de você manter as plaquinhas guardadas aí né esse led quadrado é difícil encontrar queimado eu tenho vários aqui amarelo e verde vou remover um aqui e colocar aqui vamos fazer um testezinho ver se ok acendeu apagou e o led de pau aceso estava só queimado mesmo já feito a troca agora vou colocar o painel vamos fazer o teste final já com painel pronto só que tem que apagar e do pau é aceso esse aqui acende ele faz a varredura aqui ver se tem descendo a saída com essa essa placa aqui de retardo com relé então dá ok ela apaga e fica só verdinho de pau então dá pra ver se tem descendo a saída com ela então dá pra ver se tem descendo a saída com ela vou pôr encerrado aqui ó o serviço nesse amplificador vou fazer uma limpeza tirar aqui esses um monte de coisa que tem aqui e é isso aí galera valeu